Música Isso é bondido, rato preto Marlé, Marlé, né pai? Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Marlé vai bater Pode se chegar Que a Glock eu vou puxar Tu fica de quatro E agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Criaque é mais Cola com o envolvido Que o tolé que é sagaz Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Criaque é mais Cola com o envolvido Que o Kiki é sagaz Vai ter que descer Descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Criaque é mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Os criminosos de plantão, agora tu vai ver Se representar, o barlé vai bater Pode se chegar, que a glock eu vou puxar Tu fica de quatro e agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Vai ter que descer, descer, descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Sára na glock do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Isso é bondido, gato preto Oh, braçane, popopou Eita, moresta Mark Moto, tamo junto, é noi Eita que bicha doida do carai Ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto Pode vir novinha, rebola lentinho Eita que bicha doida do carai Ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto Pode vir novinha, rebola lentinho Rebola lentinho, rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Rebola lentinho, rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Eita que bicha doida do carai, ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto, pode vir novinha, rebola lentinho Eita que bicha doida do carai, ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto, pode vir novinha, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Daquele jeitão Eita porra, será que eu tô ouvindo vozes? É o Troinha e o Anderson Neyfo, tamo junto e misturado papai Calma aí, Marquimoro Ela é danada, ela rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bombom gigante Ela é danada, ela rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bombom gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bombom gigante Empina esse Beethoven, vira lata Empina esse gato, vira lata Bombom gigante Bombom gigante Alô Saulinho, sal, tamo junto papai Alô Salsicha, sal, tamo junto É nóis Ela é danada, ela rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bombom gigante Ela é danada, ela rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bombom gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bum 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 Isso é bondido, gato preto Vem assim, papai Marquimoto Tô impressionado com essa mina O favor que está me insinuando Contempla a projeção divina Me erucida, me amando Me faz sentir cara frio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que favela do céu apaixonou A versão fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Só vou que está me insinuando Contempla a projeção divina Me erucida, me amando Me faz sentir cara frio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela da zona sul É aí que favela do céu apaixonou A versão fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Baqueta e reitão Eita porra, sabe que eu tô ouvindo o fome? Passando em pouco, pouco Eita mulher, pouco Calma aí, Mark Motto Calma aí, Mark Motto É assim, papai O gato preto tá na área No acesso da favela Tá com a vontade loucada E bota na checadela O gato preto tá na área No acesso da favela Tá com a vontade loucada E bota na checadela Desde aqui eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pra os praticantes da fora Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Alcool não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a existência do cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a existência do cacete No pique BBB No pique BBB O gato preto tá na área No acesso da favela Com a vontade loucada Com a vontade loucada E bota na checadela Vamos logo Cantei diferente Ligue nós que é sucesso Pra os praticantes da fora Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Alcool não é problema Bota tua melhor calcinha No pique BBB No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a existência do cacete No pique BBB Cante só Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a existência do cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É a existência do cacete Eduardo, Eduardo Tamo junto e misturado Oh Passando em pouco Eita amoresta Meu parceiro Flávio Gugueriz Alô de casa Sou a casa de crédito online Tamo junto Eita amoresta As novinha no paredão Só quer doce, só quer baba Quando eu levo pro motel Só pedi tapa na cara, vai Toma as voz avada Toma tapa na sua cara, vai Toma as voz avada Toma tapa na sua cara, vai Toma vai safada Toma tapa na sua cara, vai Toma vai safada Toma tapa na sua cara, vai Gata pa, gata pa, gata pa 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 Bota o play, o bravo os parafões MC Mari, WillDF, tamo o jogo misturado As novinha no paredão, só quer doce, só quer barra Quando eu levo com o motel, eu pedi tapa na cara, vai Toma as vasas, vá da doma, tapa na sua cara, vai Toma as vasas, vá da doma, tapa na sua cara, vai Toma as vasas, vá da doma, tapa na sua cara, vai Toma vai, olha Toma vai, olha Vota o Play, o Bravo os Paracões Eita, molesta E de Cicarão Tinterói contra o Gato Preto Calma aí, maculosa Assim, ó Conexão, Campina Grande, São Martinho Tô de pentearongado e as bichinhas Ficou a fim Na fuga da blazora, o moleque Que está mera, gosta do 17 E o pão de que tiram Sai de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos, comigo não tem com pressa Me esquece por enquanto É tímido, só canta Eu tô de longe Estou vigiando Ano que vai Vai estar rindo a pena Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou de pentearongado e as bichinhas E o pão de que tiram Eu tô de pentearongado e as bichinhas E o pão de que tiram Passou de 18 Qualquer Qualquer Passou Passou de 18 Qualquer Qualquer Se você tá cansado de aplicar estratégias Comprar cursos que não dão resultado Eu não sei se isso já aconteceu contigo Mas eu conheço muitas pessoas que já aconteceu isso Então, pare e pense o seguinte Tá na hora de você fazer alguma coisa diferente Eu não sei se você tem andado pesquisado Nas plataformas de infoprodutos Mas hoje, o segundo curso mais vendido do Brasil É um curso que ensina você lucrar com robôs em casa É sério Robôs lucrativos que te pagam em dólar E trabalham pra você enquanto você dorme Eu tô falando do curso Tubobaner Que é o segundo curso mais vendido do Brasil Se você quer hoje A partir de hoje Definitivamente Começar a ganhar dinheiro aí na sua casa Dar um conforto Um futuro melhor pra sua família Clica no botão Saiba mais Que vai aparecer aí Agora no final do vídeo Eu te espero lá Ela botou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é doida É safada Ela botou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é doida É safada Doida e quebrada Carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode te desculpar Deixa eu cantar um pouquinho Agora eu vou te achar E eu vou te empurrar Deixa eu cantar um pouquinho Meu amigo Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada Carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder Que eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Ei, devagar Ele me empurrou mesmo Isso faz que eu caio da escada Aqui agora Tá, com a murecha deteve Fala, Fane Pô, pô, pô A minha parceira Vem amar a CEDES Nosso pé do CEDES Raíl do CEDES Peraí, quero o CEDES, papai Eu sou o CEDES Era bruto na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é doida É safada Era bruto na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Seja fada Tô de quebrada Cárpura Não só venda Ela senta Sequência de vapo Na tia Que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora Eu vou taxar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Tô de quebrada Cárpura Não só venda Ela senta Sequência de vapo Na tia Que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora Eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Trabalhando em nome de Marco da Pitú Alô do revestimento Tamo junto papai Bora Marco Bota a Pitú pra gente aí É nóis Master Drive O melhor pen drive do Brasil O solinho mais cabuloso do Brasil Oh Ai Mas a gente pô 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 Eita moestra Eduardo Eduardo Tamo junto e misturado Oh Novinha Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto Que tu vai fora Tu sente a brisa Sentando no pinto Carai Vem sentando sorrindo Carai Vem sentando sorrindo Dessa vez Boto lá fora Essa porra Vem sentando sorrindo E nós temos menino Dovinha Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto Que tu vai fora Tu sente a brisa Sentando no pinto Ha ha Vem sentando sorrindo Ha ha Você tá não sorrindo, vê se tu gosta pra fora Essa porra potetora tem um menino Pressão papai, daquele jeitão, dançando em pô 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 Eita moesta, só que tu é CDs, JR Músicas, DJ Pio de Tampeta ou Jota Novinha, que transa, fora tu vai na botada e eu vou no gemido E enquanto que tu vá fora, tu sente a brisa sentando no pinto Caralho, vem sentando sorrindo, caralho, vem sentando sorrindo Dessa vez boto pra fora essa porra potetora tem um menino E caralho, vem sentando sorrindo, pera aí, Martins CDs O Elton Júnior tá ali com copo sucrilho na mão com a moesta, mas vota aí Pera aí, Jota aí Ouvinho, que transa, foda tu vai na botada e eu vou no gemido E enquanto que tu vá fora, tu sente a brisa sentando no pinto Aham, você tá não sorrindo, aham, você tá não sorrindo Vê se tu gosta pra fora essa porra potetora tem um menino Aham, você tá não sorrindo, aham, você tá não sorrindo Vê se tu gosta pra fora essa porra potetora tem um menino Você tá não sorrindo, você tá não sorrindo Vê se tu gosta pra fora, essa porra pode ser tortinho, menino é assim